Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Para quem está chegando agora, eu sou a Luciana. Sou uma brasileira morando aqui em uma aldeia em Portugal. Tenho dois filhos aqui comigo, o Pedro e o Dixon, e meu marido. E tem a minha filha Maria Eduarda, que está no Brasil. Com muita saudade, né? Já deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para vocês estarem recebendo todos os vídeos, certo? Estou gravando de segunda a sexta, às 11 horas aqui em Portugal e às 5 horas aí no Brasil. Certo? 5 horas da tarde aí no Brasil. Gente, hoje vou falar de uma pessoa muito especial, ela é muito querida. Vou falar da Miriam, do canal Moraes em Portugal, certo? A Miriam, ela é casada, tem dois filhos, um menino e uma menina, certo? Ela é brasileira, ela morava no Mato Grosso do Sul e agora ela está morando em Mangualde, em Viseu. Eu acho que é assim que fala o nome da cidade onde ela está morando. Ela mora em um apartamento T3, para quem não sabe, o T3 são três quartos, certo? Aqui eles chamam assim, é a quantidade de quarto que tem na casa. Então, se são dois quartos, são T2 e assim por diante. Então, ela mora em um T3, num apartamento que tem três quartos e ela paga 250 euros lá. Então, ela mora em uma, tipo, na cidadezinha mesmo assim, né? Ela mora bem no centro lá, ela falou que é muito gostoso morar lá. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, não conheço onde ela mora pessoalmente, mas ela falou que é muito gostoso, que ela gosta muito de morar lá, certo? Eu espero que vocês gostem, vão lá visitar ela, tá? Lá ela conta um pouquinho de tudo também, um pouquinho de como ela veio para cá, de como que é a vida dela lá também, certo? E eu vou colocar um videozinho hoje para vocês de supermercado, uma comprinha que eu fiz agora no final de semana, certo? O valor total, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o valor total da compra foi de 126,50 euros. E eu ganhei um vale, ó, ganhei um vale de 5 euros para gastar em frutas e legumes, certo? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos para o vídeo? Gente, eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Então, eu comprei 3 quilos de arroz, arroz agulha, do Pingo Doce, marca Branca, 4 escovas de dente, são 2 pacotinhos de manejinha de morango, são, vem 4 garrafinhas de danone, então, eu comprei 3 desse, marca Branca. Comprei esse pacotinho aqui, essa caixinha que vem 6 gelados, que é o sorvete, tá? É muito bom esse sorvete, as crianças amam, também do Pingo Doce, já vou ir mostrando aqui. Comprei esse molhinho para me experimentar, que eu não conheço. Comprei um sal, sal fino aqui é assim, né, aqui em Portugal. Eu ainda não achei em pacote, em pacote é só sal grosso, e eu não me acerto com sal grosso, então eu sempre compro esse sal fino. Comprei essa barrinha de sabão para experimentar, ela é uma barra inteira, daí eu vou cortá-la nos pedaços, certo? Sabonete, comprei dois sabonetes para inteirar no que eu já tenho, porque eu já tenho sabonete, então eu comprei só dois. E produto de limpeza eu não comprei nada, porque eu tenho, a única coisa que eu comprei foi o sabão em pó. A chocolatado do Pingo Doce também, marca Branca, que as crianças gostam. Eu até comprei esse Nesquik para eles, mas eles não gostam. Eles preferem esse daqui da marca Branca mesmo. Comprei batata, um pacote de batata, banana, um pacote de banana, estava R$0,99 o quilo. Cebola, cenoura e uva de fruta. Aí, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Um pacotinho de queijo ralado. Comprei esse queijo para me experimentar, queijo flamingo. Deixa eu ver aqui, R$375,00, R$4,99 o quilo. Esse pedaço deu R$1,87,00. Ó, deixa eu por aqui. Comprei dois pacotinhos de açúcar de um quilo. Comprei esse queijo fatiado, que as crianças levam o lanche para a escola, né? Aí, eu compro esse fiambre, dois pacotinhos, que é o mesmo apresuntado do Brasil. Comprei essa caixinha. Deixa eu ver aqui. São 27 unidades empanadinho de frango. As crianças amam. Pingo doce também. Comprei esse danoninho, sabor morango. Que eles gostam. Comprei esse daqui. Que eles amam também, cereais. É muito bom. Vem quatro. Vem quatro não, esse daqui é por unidade. É R$0,23 cada um. Comprei quatro. Que ainda tem ali um pouco na geladeira. Dois pacotinhos de farinha de trigo de um quilo. Comprei... Vem... Deixa eu ver... Oito. Vem seis. Eu acho que vem oito. Que vem mais dois aqui. Tá? De grego, de limão. Aí, eu comprei essa bolachinha para eles levarem na escola. Comprei um pacote dessa. Uma dessa. E uma dessa. Esses daqui já vem todos empacotadinhos, certinho, para eles levarem na escola. Aí, eu comprei dois desses da Naninha, para eles comerem agora, na hora que eles chegarem da escola. Comprei dois desse daqui. Esse daqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, ele vem assim já, nos pacotinhos certinhos, para eles levarem para a escola. Vem cinco pacotinhos. Estava um e sessenta e nove, se eu não me engano. Cada caixinha dessa. Deixa eu ver aqui. Então, eu comprei duas caixinhas dessa, que vem cinco. Comprei um pacote de bolacha Maria, que vem quatro repartições. Dois pacotinhos de pão. Pão fatiado. Comprei essa caixa de cereais, de estrelinha. Dois pacotinhos de pãezinhos. Três. Deixa eu ver. É um litro. De pêssego. Suco de pêssego. Também marca branca. Três pacotinhos de um quilo de café. De um quilo, não. Eu sempre falo que é um quilo, não tem nada a ver com um quilo, gente. Eu que estou doida. É 220 gramas só. Cada pacotinho. Três litros de óleo. O óleo subiu aqui um pouquinho. Esse daqui estava um e vinte e nove, se eu não me engano. Na promoção, né? Um litro de azeite, mas vem 750 ml. Uma garrafa de azeite, né? Vem 750 ml. Duas latinhas de leite condensado. Uma lata de pêssego em caldas. Uma maionese. Um vidro de maionese. E um vidro de salsicha. Aqui vem assim a salsicha. Eu ainda não encontrei salsicha igual a do Brasil. Só assim. Não sei se eu já falei do pacotinho de feijão. Que é meio quilo do pacotinho de feijão, manteiga. E uma caixinha de gelatina. E chantilim. Um vidrinho de chantilim. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá as carnes. Foi comprado porco. 3,99 o quilo. Ficou total de 8,50. 2,100 kg. 3,99 o quilo. Foi comprado esse frango. Esse daqui é coxa sobre coxa. 1,78 o quilo. Ficou em 3,03 euros. Com 1,7 quilo. E a linguiça de porco. Aqui eles chamam de salsicha. A linguiça. Aqui em Portugal é chamada de salsicha. 10,93. No total. 4,99 o quilo. Foi comprado 2,190. Aí tem mais essa melancia. Que as crianças queriam melancia. E eu vou ver se pegou essa melanciazinha aqui. Eu já tava esquecendo do leite. Das criançadas. Que leite aqui não pode faltar. Compramos 3 caixinhas com 6 unidades. R$ 0,45 estava. Por isso que eu comprei já 3. Mas vai rapidinho, gente. Isso daqui não dá pro mês. 2 caixinhas de cerveja com 6 unidades. Nós gostamos muito dessa marca aqui. A gente bebe bastante. Esse refrigerante. Essa marca branca. Coca marca branca. E essa coca original. Também os ovos. Aqui. Foi comprado 3 dúzias de ovos. Estava na promoção de R$ 0,62. Cada 6 unidades. Cada 6 dúzias de R$ 0,62. E aí. Fomos lá no chinês. Comprei. Essa coisinha. Essa esponjinha aqui. De fazer limpeza facial. Paguei R$ 1,95. E também comprei. Essas 4 pilhas aqui. Paguei R$ 1,75. Certo? Então vou colocar aqui. Passar bem devagarzinho. Se vocês quiserem. Está dando uma olhada. Então o valor dessa compra total. Foi de R$ 126,50. Tive um desconto de R$ 31,29. Nessa compra toda. Certo? E ainda ganhei um vale de 5 euros. Para frutas e legumes. Para a próxima compra. Certo? Gente. Olha que vista maravilhosa. Essa vista aqui. É da janela do meu quarto. Tá? Colocaram aqueles lixos ali agora. Para reciclados. Tá? Do lado de cá tem o lixo normal. Olha que vista maravilhosa. Então gente. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho de notificação. Tá? Para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo. Compartilhem. Tá? Compartilhem o vídeo. Com amiguinhos. Com quem vocês quiserem. Com quem tem curiosidade de saber alguma coisa. Tá? Deixem mensagem para mim. Alguma mensagem que vocês queiram saber. Alguma pergunta. Tá bom? Tarei todo o prazer de estar respondendo vocês. Então. Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui. Tá bom? Agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.